Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelas palavras amávias do meu amigo Francisco Abreu. Um grande abraço ao professor Silva, ao autor deste livro. Apresentar este livro é uma tarefa grata. Não quero dizer que seja uma tarefa fácil. É um livro que, em muitos aspectos, faz educar um estilo de escrita filosófica que já desenvolveu. Ao ler o livro, lembrei-me imediatamente de uma forma de expressão filosófica, que era um conto filosófico, que foi muito importante, nomeadamente na França, no século XVIII. O Voltaire foi um grande produtor desta forma de expressão filosófica. O Mico Romagá, o Gandir. Era, no fundo, usar uma narrativa, um romance, um drama, para, no fundo, fazer o leitor pensar nas questões fundamentais que se associam à filosofia, mas também, ao mesmo tempo, lembrei-me de outra coisa que está associada ao título. O título completo é Podermos matar o sinal de trânsito? Um divertimento político-filosófico acerca da profundidade do cotidiano. O sentido divertimento é anterior. O divertimento é uma categoria filosófica produzida pelo Pascal e aponta para uma dimensão da vida que é justamente o contrário da profundidade filosófica. Através do divertimento, que faz parte da nossa vida, talvez 90% da vida, na maior parte das pessoas, seja o divertimento de cenário. Para algumas pessoas são mais do que 100%, não é? Vivem o divertimento de cenário. Significa, digamos assim, evitar as questões fundamentais do sentido da vida e da morte. No fundo, significa esquecermos que somos voluntários e que vivemos uma vida que, aparentemente, não tem nenhum outro sentido, ou não ser aquele que saidamos em conjunto. Mas não é nesse sentido do divertimento de cenário, acho que é ali. Mas sim, no sentido de que é possível seguir a preocupação do Pascal com a alegria de voltar. E este livro começa e termina com um sinal de trânsito, que é o grande herói deste livro, faz essa unidade entre, digamos assim, a seriedade e, ao mesmo tempo, a alegria com o divertimento. Estamos esperando uma narrativa sobre a estranheza do que é próximo. Este, digamos que é, talvez, o grande tema, e é, no fundo, o tema clássico da inquietação filosófica, o que é a interrogação filosófica, o que é a interrogação filosófica, é compreender que aquilo que, aparentemente, tinha um sentido que estava garantido pelos usos e pela nossa habituação cotidiana, subitamente percebemos que, por trás do que é familiar, existe o insuspeito. Não no sentido em que, por exemplo, nas narrativas do terror, que é um aspecto muito interessante, nas narrativas relacionadas com o suspense, com o terror, também a técnica é essa. É mostrar que, subitamente, onde está o familiar, está qualquer coisa de misteriosamente hostil. Subitamente percebemos que vivemos rodeados de perigos. Não é neste sentido. É no sentido em que, subitamente, onde nós pensávamos que estava o conhecido, estava desconhecido. Onde estava o familiar, está o estranho. Onde estava, digamos assim, o terreno muito sólido, onde podíamos pôr o pé, está um funerário novo disso, onde podíamos pôr o pé. Portanto, eu penso que esta é, digamos, a primeira linha de aproximação a este texto, para os leitores futuros e para os futuros leitores que estão ali no evento. E isto, no fundo, tem a ver com esta procura de perceber a profundidade do aparente e do imediato. No fundo, é uma narrativa, como disse, sobre a estranheza que é próxima. Uma estranheza que não é uma estranheza permanente, imóvel, e que se torna privilegiada através do esforço da reflexão. Há também aqui uma crença, uma crença, digamos, no organismo e nociológico, que é a ideia de que, se fizermos a viagem, nomeadamente a viagem da leitura e da tribo, ficaremos mais conhecedores dentro da realidade do que antes de iniciarmos esta mesma viagem. Estamos perante um livro sobre a linguagem do mundo, sobre o sistema mundo de encontro com a linguagem. E tudo começa justamente com uma pequena metonímia, não é? Que é um tal sinal de trânsito que é derrubado e que provoca uma desordem cósmica. E, a partir daí, proveria toda a história desta questão. O sexto aforismo da introdução tem a ver com uma coisa, penso, muito importante e cheia de consequências, que é aquilo que o Filipe Silva chama Ilhas Institucionárias. As Ilhas Institucionárias. Nós vivemos em Ilhas Institucionárias. E isso é, digamos, a nossa felicidade e a nossa desgraça. É a nossa felicidade porque é a condição de sobrevivência de criaturas finitas, como todos nós somos. Imaginem o que seria, se, na pequena dimensão do nosso corpo, da nossa inteligência, da nossa fragilidade humana, tivéssemos subitamente a capacidade ou a possibilidade de processar toda a informação que se procurava. Ainda não. Tivéssemos uma impulsão cognitiva. Portanto, nós temos que habitar as Ilhas. E temos que defender o oceano que cerca essas Ilhas das Outras Ilhas. Mas é também a nossa desgraça. Porque, se não formos capazes de atravessar para as Outras Ilhas Institucionárias, ao nosso lado, se não formos capazes de traduzir as linguagens que se falam nas Outras Ilhas, porque, corremos o risco de perder aquilo que só em conjunto com as Outras Ilhas podemos fazer. E termino dizendo que é um livro muito erudito, sem ser um livro que esbaga o leitor com a sua ilusão. É um livro com muitas leituras, John Zerl, Karl Popper, Nicholas Luhmann, e, evidentemente, como nós gostamos de tudo, eu penso que não posso deixar de fazer aqui o papel do professor, e dizer que falta aqui, por exemplo, o Edward Paul, e a categoria de proxémia. Portanto, seria, digamos, uma segunda divisão fácil que tens de introduzir esse elemento. A ideia da proximidade. São estudos muito interessantes sobre a forma como é que nas culturas a própria missão de proximidade varia. a haver... ... Obrigado.